Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nairlão Sampaio, eu sou zootecnista e ontem eu postei um vídeo aqui no Store do Azocampo falando sobre essa seringa aqui. Eu ia fazer o vídeo na fazenda vacinando os animais para exemplificar para vocês, para ficar bem prático. Mas como a gente está com problema de mão de obra, eu não consegui fazer. E aí eu vou falar para vocês o que eu achei dessa ferramenta que eu falei, tá? Se realmente funcionou e vou utilizar esse frasco aqui, não é medicamento mais. Eu utilizei uma mistura aqui para exemplificar. Para abastecer é muito simples, você vira ela aqui, aperta, vira novamente, ela vai abastecendo. Para tirar o ar é bem simples, você aperta aqui novamente, sai o ar, você vira e pronto. Ela está toda completa sem ar e aí você não perde dose. Isso é fantástico por si só. Aí vem essa ferramenta aqui para te ajudar mais ainda. Em vacinas subcutâneas, você tem que puxar o couro do animal para aplicar, para evitar ali que vá no músculo ou que vá na pele do animal. Fica muito duro, né? Então assim, você tem que fazer essa prega. Esse equipamento aqui veio para te ajudar a fazer isso. Você coloca no couro do animal e aí faz a prega. Você não precisa estar puxando para fazer aquela prega e aplicar entre o couro e a carne, né? E aí o que ocorre? Você tem uma eficiência maior de aplicação. Você não perde dose e você não aplica no local errado. Essa seringa aqui está de parabéns. Eu aprovo e quem quiser utilizar, pode utilizar. Ela realmente faz o que promete. E se você gosta de conteúdo como esse, segue aqui no Zocampo. E vamos trabalhar, vamos produzir. Obrigado.